No meio de campo abriu para a direita para ninguém, teve dificuldade agora viajando Vai saindo para fora, é apenas lateral para a equipe do Corinthians, fala Thiago Falando do Gareca ainda, ele é cara do Odair José Você sabe o que ele falou para o Alberto Valentim quando chegou no Palmeiras? Não Eu vou tirar você desse lugar Que maldade, hein? Lá vem Fagner para a direita da equipe do Corinthians É isso, hein? Lá vem Jato, limpou as belas jogadas do Jato Bateu para o Esquim, bateu para o gol Bola na rede, bola na rede no timão Na boa, bola trabalha o Jato, o segundo vídeo da grande, ela virou Girou para a direita, para a esquerda Deixou sentado o Ayrton, tocou o pé na esquerda Tocou para o fundo da rede Renan foi para a bola, nada, nada pode fazer E está perto o placar na Arena Corinthians Jadson, Jadson, Jadson é o nome dele Na rede, na rede, na rede, na Arena Corinthians O timão abre o placar na Arena Corinthians O timão abre o placar, Jadson O nome dele é Jadson Corinthians 1 a 0 O Thiago López de Farias 24 e 30 jogadas de passados desse primeiro tempo O Corinthians abre o placar O detalhe do gol E só você viu, Thiago Capital, AM Falando com o jogo do Brasil Central A bola foi tocada para Ferreira Invadiu a grandeira, se bateu para o gol Edilson, para o gol Do Botafogo Edilson Invadiu a grandeira, passou por dois jogadores Bateu, explodiu na zaga A bola houve um desvio na zaga da equipe do Corinthians Foi para o fundo da rede Aos 41 minutos, jogados de passados do segundo tempo Edilson empata o jogo na Arena Corinthians Para a alegria da torcida Botafogo Espalhada em todo o Maduro do Sul Edilson, Edilson, o nome dele Está empatado o jogo na Arena Corinthians O Thiago López de Faria 41 jogados de passados Edilson foi para a rede O detalhe do gol Que só você viu, Thiago